Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amaro, eu cansei, vou matar ele Amarela, batto, jore, ele se perdi Amate a índia, esse é diferente Amate a índia, esse é diferente Música 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 Écorô, 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 écorô Écorô, 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 écorôô Écorô, 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 écorô Écorô, 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 écorô Amém. É caro, é caro, é caro É caro, é caro É caro, é caro É caro, é caro Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Música 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 É que ela se lhe vê vê É que ela se lhe vê Para eu voltar ao maior Para eu rar Sim Mas cłeira Sua 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 Amém. 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 E aí, dama que dolos todas li, dama que dolos todas li, dama que dolos todas li E aí, junto poni, poni, poni NOW, junto poni para fazer ir a dar, dama que dolos todas li Junto desce que poni, vai ir a ir a dar, dama que dolos teh E aí E aí E aí Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém Oh Oh Did you know how much? Oh 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 O que é isso? Amém. 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 E a hora da hora da saia Amaro Barçosa Leva-lhe 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 Leva-lhe